A reunião aconteceu no prédio da escola Bolívar Bordalo na última sexta-feira. Apesar da tarde ter sido chuvosa, muitos integrantes do Sintep se reuniram para discutir assuntos importantes e de interesse para a classe. Na ocasião foram entregues folhetos informativos e ainda foram pautados temas como o Conselho Municipal de Educação, a municipalização do ensino e também o não pagamento de um cesto de férias de trabalhadores. Como diretores e coordenação pedagógica. E agora à tarde nós estamos pautando uma paralisação municipal para tratar os assuntos específicos da rede municipal. Assuntos esses que se referam a um cesto de férias dos trabalhadores que ainda não receberam. A gente deixa bem claro que isso, nós sentamos no início do ano letivo com as secretárias de educação e agora nós estamos trazendo os trabalhadores do município para que coloquem seus anseios neste momento no município. Uma das pautas prioritárias é o PCCR, que daqui a pouco o Nonato vai falar dele, como está o PCCR, que é o plano de cargos, carreiras e remuneração, e agora que é a questão de um cesto de férias que os trabalhadores até agora não receberam. Entre as várias pautas que foram discutidas aqui na reunião, estava o plano de cargos, carreiras e remuneração dos trabalhadores da educação. Esse plano foi implantado, porém, os trabalhadores da classe reivindicam uma reformulação que até hoje não foi aprovada pela Câmara de Vereadores Municipal. De acordo com informações da coordenação do Sintep, o PCCR teve 17 pontos vetados pelo atual prefeito de Bragança. Porém, o sindicato luta para que haja a reformulação do plano e ainda que seja vigorado o mais rápido possível. Nós temos uma reformulação do plano de carreira da rede municipal de ensino, que nós estamos fazendo esse debate já há longos anos. No primeiro ano nós tivemos um debate com a categoria, no segundo ano esse debate foi encaminhado para o governo, isso com comissões paritárias entre governo e categoria. Depois de uma greve foi encaminhada para a Câmara, foi votada no final de 2014 esse plano. Então, voltou para o Executivo sancionar a lei, o Executivo sancionou a lei, no entanto, houve o veto de alguns pontos do plano. Algo em torno de 12 a 15 vetos de alguns pontos que a gente acha importante que não seja vetado. Para que houvesse a reunião entre os trabalhadores, foi necessária uma paralisação municipal. Porém, a também coordenadora do sindicato esclarece o motivo e ainda tranquiliza a comunidade escolar, afirmando que não haverá greve. Então, a paralisação nada mais é de que o momento que o sindicato sinta com os anseios da classe trabalhadora. Então, hoje é muito difícil você não parar para dar uma resposta ou tentar conversar. Hoje, nós estamos com os trabalhadores insatisfeitos na rede municipal nessa questão do atraso do seu sexto de férias. E aí foi necessário. Queremos dizer para os pais, para as mães, para os responsáveis dos alunos, que é uma paralisação apenas do período da tarde do município. E que, normalmente, quando a gente puxa uma paralisação é o dia inteiro. E essa paralisação foi necessária, porque os trabalhadores estão insatisfeitos. Ainda, neste momento, não se cabe uma greve. A gente quer deixar eles tranquilos, que voltem às escolas normalmente na segunda-feira. Nós teremos trabalhos normais. Mas nós precisamos desse momento com os trabalhadores para a gente desenhar o que vai discorrer sobre o ano de 2016. Porque você... Sempre para os governos, nós não somos investimento. Nós, na verdade, somos gastos. E a gente precisa se organizar para solicitar essas demandas para quem são os nossos gestores. Tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Mas, segunda-feira, as aulas voltam ao normal. Tanto das duas redes, nós queremos dizer que as duas redes vão voltar ao normal, sem nenhum desgaste para os alunos. Porque, quando tem uma paralisação, nós faremos a reposição. Isso tem que deixar claro. Toda paralisação haverá reposição. Isso é um compromisso dos trabalhadores em educação, juntamente com o Sintep, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto